As imagens são impressionantes. O redemoinho aconteceu durante o incêndio no Parque Altamiro de Morapacheco. O fenômeno acontece quando o ar está muito seco e a temperatura alta. O local, que também é conhecido como Parque Ecológico de Goiânia, tem uma grande área de mata fechada e o risco de incêndio é grande. Duas frentes do corpo de bombeiros trabalham lá dentro para tentar controlar as chamas que começaram durante a tarde e ainda deve demorar um bom tempo para serem controladas. No ano passado, nessa mesma época, metade da vegetação do parque ficou destruída depois de um incêndio criminoso que durou uma semana. Só nesta segunda-feira, pelo menos cinco incêndios foram registrados em Goiás. O tempo seco ajuda na propagação das queimadas. A umidade relativa do ar chegou a 12%. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou alerta vermelho para Goiás e Mato Grosso. A temperatura deve chegar aos 35 graus nesta terça-feira em Goiânia e a umidade do ar pode alcançar 10%. O recorde deste ano na cidade foi no dia 12 de agosto, quando o registro foi de apenas 7%. A situação deve continuar pelos próximos dias. A tão esperada chuva só deve dar as caras a partir do dia 18 de setembro. Os modelos já estão indicando uma mudança a partir do dia 18 em diante. Então, de 18 a 24, essa condição aí já de instabilidade, trazendo mais umidade, ocorrendo também algumas chuvas, alguns chuviscos, algumas localidades até pancadas mesmo de chuva. E aí